Por dez anos, praticamente, eu trabalhei só nesse papel, de 77 a 88. O fato é que eu tinha ido para o Nepal procurando o papel para uma edição, 600, 700 folhas, não encontrando nenhum lugar que tivesse sequer 10 folhas iguais. Eu acabei procurando onde fazia, onde é que era feito, com a ajuda de uns amigos, e fui em um desses campos. Campos porque não era nenhuma cidade, era na beira do rio uns barracos, tipo uma favelazinha. Famílias de vários lugares da montanha, inclusive de três tribos diferentes, com três línguas diferentes. Mas se entendiam muito bem entre eles. Uns 25 pessoas, no tudo. Desde garotinha de dois anos até... não tinha muito velho, não. No máximo tinha uns quarenta e poucos anos, o mais velho. Era uma tradição, sim, porque eles usam métodos que já vem sendo testados por eles mesmos há séculos. E não era um vilarejo, quer dizer, havia um vilarejo perto, a oito quilômetros dali. Quer dizer, já era bastante difícil de você ir duas vezes ao vilarejo no dia, né? Era assim, a vida era assim. Famílias muito pobres, que ocasionalmente, durante o ano na estação, viam, baixavam da montanha para esse lugar mais razoavelmente quente, para trabalhar o papel. Logo, era uma relação de trabalho simples. Você vende tal coisa, eu compro tal coisa. É que eu percebi que ali eu poderia ter novas experiências de materiais que eu não tinha tido antes e que eles também não tinham. Como eles nunca tinham feito essas experiências, tipo, botar barro vermelho dentro do papel, fizemos. Eu dizia, vamos fazer isso, vamos. Para eles era uma coisa assim, só passava a ser interessante depois do resultado. Porque aí você ia ver a qualidade do papel e via como estava diferente do outro. Porque era um trabalho que necessitava de ter uma ideia de forma muito forte, tipo, círculos, etc. Mas também precisava de ter uma leveza de realização. Se quer pensar conceitualmente lá, porque não existe a mínima base para você pensar conceitualmente. O jeito que eu encontrei foi de transformar esse trabalho em uma maneira de me comunicar com eles. Agora vamos experimentar tal coisa e vamos ver o resultado de tal coisa. Era assim. Nunca tinham feito um papel com uma forma pré-estabelecido. Era simplesmente um retorno. Texturas diferentes. Isso criou uma relação deles com o trabalho tão grande quanto a minha com o trabalho. Eu trabalhava de uma maneira muito rígida até então, muito milimétrica. E o fato do papel ter as bordas muito irregulares já aliviou muito essa pressão sobre o estritamente necessário. É poeticamente mais interessante. Foi ali que eu comecei a abrir para materiais. Mesmo trabalhando com papel, eu insistia em problemáticas que eram próprias da pintura. camadas, transparências, ocultamentos na história da representação. São coisas que continuam a formar novas situações de pintura. Eu acho que cada um tem um campo específico mesmo. Então, papel é papel, pintura é pintura. E aí Sim, olha aí. Ou seja... Sim, olha aí. O tanto da cabeça, os dele aos sinais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?